Se eu vou onde ninguém vai, eu vou na mansão da morte. Eu sou teu salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estarás. Se eu vou onde ninguém vai, eu vou na mansão da morte. Eu sou teu salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estarás. Foste tu, Senhor, que me resgatou das sombras da morte. Foste tu, Senhor, que me resgatou, que me resgatou. E agora sou teu, amado meu. Sou todo o teu. Amém.